Omae wa muu Shindeiru E derreter muitos chefes com apenas um único golpe E é maravilhoso isso Então, antes de começar o vídeo Não esquece de deixar aquele seu like Não esquece de participar Pra você concorrer a um Playstation 5, beleza? E vamos pro vídeo Vale lembrar que essa build aqui não é minha, tá? Eu peguei lá no Max Roll Tem algumas coisas que eu fiz bem diferente Porque eu não tinha todos os itens à disposição Mas eu vou deixar o link dela aí completinho Na descrição pra vocês, caso vocês queiram seguir a risca, tá? Bem, como é que funciona essa build? Ela basicamente tem um combo muito simples Você vai atacar o inimigo Isso vai gerar um corpinho no chão E aí você vai usar os tentáculos cadavéricos, né? Esses tentáculos cadavéricos Ele puxa vários inimigos, né? Então você vai utilizar e ele vai puxar Além disso vai dar efeitos, né? Como vai desacelerar e tornar os inimigos vulneráveis E ao você juntar esses inimigos Você vai castar o Espírito de Ossos Que ele gasta toda a sua essência Entretanto, ele dá um dano cavalar nos inimigos Ou seja, você vai enfraquecer os inimigos Você vai castar o Espírito de Ossos E BAM! Hit Kill Entretanto, pra isso a gente vai precisar Ter bastante taxa crítica E bastante dano crítico Porque a gente quer que isso crite Pra você simplesmente derreter os inimigos Elites e chefes, né? E aí que vai entrar a nossa build bonita aqui Entretanto, a gente tem algumas outras skills Que são meio que pra auxiliar a gente Em alguns momentos que a gente não tiver Essas duas skills à disposição Embora elas tenham um cooldown até baixo Principalmente quando você acerta Um ataque crítico com o Espírito de Ossos Ainda assim, em alguns momentos Pode ser que você fica no cooldown E você vai precisar de algumas habilidades Essa aqui é a Tempestade de Ossos, né? Que você vai causar bastante dano em área, inclusive E você pode combar com anel adição E caso você esteja perdendo muito HP Pra um grupo muito grande de inimigos Você está esperando o cooldown E também nós temos o Explodir Os Cadáveres Que serve também pra dar um dano extra E também pra você destacar alguns poderes Pra dar mais dano aí, tá? Então esse aqui é o Kit de Habilidade E as habilidades aqui que nós vamos utilizar Pra esta build É basicamente essa aqui, ó A gente vai ter o Seifar E a gente vai precisar, né? Do Seifar pra poder criar Um Corpicho no chão Cadáver no chão Então você vai dar o primeiro ataque com o Seifar Ele vai criar, então você vai precisar Desta linha aqui Segundo Nós não vamos utilizar Nenhuma habilidade principal Nós só vamos utilizar isso aqui, ó Que aumenta a essência A gente precisa de bastante essência Pra conjurar E, né? Esse aqui Que você tem 12% de chance De criar um Cadáverzinho no local também É sempre bom a gente estar criando Que é justamente Pra gente poder estar usando Os Tentáculos Cadavéricos, né? A gente tem a Névoa de Sangue Que serve Você pode colocar só uma aqui Que serve justamente Só pra você escapar Quando você estiver quase falecendo e tal Ela não é 100% Pra dar dano Nem nada do tipo Temos a explosãozinha De Cadáveres, né? E eu coloco aqui Que ela se torna uma habilidade De escuridão E aumenta o raio dela Ela é uma masquinha um pouco extra Que a gente vai usar em algumas situações E temos esse aqui Que consumir um Cadáver Vai gerar seja essência Ou seja, né? Você utilizar isso aqui Vai te ajudar a encher essência Pra você castar A magia principal nossa, né? Que é o Espírito de Ossos E esse aqui Que você ganha 9% de dano Depois que você consome o Cadáver Então você vai utilizar Né? O Tentáculos Cadavéricos Você vai ter dano aumentado E você ainda Vai ali Causar mais dano Caso você Exploda um Cadáver Em sequência Aqui nós colocamos essa passiva aqui Que os inimigos próximos Recebem 6% de dano aumentado E causam 9% de dano reduzido Dano próximo é muito importante Porque a gente vai estar Constantemente próximo Aos inimigos E nós temos a nossa Habilidade principal As duas habilidades principais, né? Que é os Tentáculos Cadavéricos Que ele vai sugar os inimigos E aqui, né? Ele vai desacelerar os inimigos 50% E na segunda vai deixar os inimigos Vulneráveis Tem uma alternativa A esta build Que você pode colocar essa aqui Que ele vai criar Orbs de Sangue no chão Eu vou comentar sobre isso aqui Mais pra frente Mas as duas são interessantes Mas eu Particularmente eu prefiro Deixar eles vulneráveis E nós temos a estrela Que é o Espírito de Ossos, né? Que simplesmente Vai sair o espiritinho E vai causar um dano Cavalar A gente coloca isso aqui Que quando, né? Causa um acerto crítico E a gente quer causar Acertos críticos Vai diminuir o cooldown Em 6 segundos E também, né? Quando você atinge o inimigo Você vai ganhando essência Que é pra já encher pro próximo, né? Porque ele gasta toda A sua mana E todo o seu recurso Pra poder gerar Aqui, né? A gente pode colocar Algumas habilidades De osso Que aumenta acerto crítico E melhora as suas habilidades De osso Algumas coisinhas Em escuridão Caso você queira Aqui a gente vai colocar A essência calcificada, né? Na passiva principal E a nossa ultimate A gente vai utilizar Este aqui, né? Esta aqui Que é a ultimate Da tempestade de ossos Vale lembrar também Que a gente vai utilizar A independência E esse memento mole Porque a gente vai sacrificar Todos os nossos bichinhos Isso aqui vai dar passivas boas Pra gente que sacrifica As caveirinhas, né? E o golem Em questão de sacrificar A gente vai sacrificar Todos os guerreiros esqueletos Aqui na primeira Que vai aumentar Nossa chance de acerto crítico A gente sempre quer chance De acerto crítico Isso aqui é muito importante Os magos esqueletos Que vão aumentar Nossa essência máxima Simplesmente pra gente Poder ter várias essências Pra gastar o bichinho E, né? O golem por último A gente vai ter 37% De dano de acerto crítico aumentado Taxa e dano crítico 100% Muito essencial Tá? Então E agora Nossa build Que tem algumas variações Aqui Vou falar que eu tô Mas eu vou falar As opcionais Que você pode colocar aqui Caso você não tenha Alguns desses itens únicos Que eu estou utilizando Bem, o grande brilho aqui Que você necessariamente Vai precisar ter É esta aqui Esta habilidade passiva, tá? Que você ganha 34% Até 40%, né? De chance de acerto crítico Quando você usa os tentáculos E assim Você causa 102% De bônus De dano De acerto crítico A inimigos Atingidos por tentáculos E é isso que a gente quer A gente quer taxa crítica E dano crítico Então quando a gente usar O tentáculo Isso aqui vai procar Vai aumentar A nossa taxa E nosso dano crítico Que é justamente Pra gente usar o espírito de ossos E ele critar E dar dano crítico E dar hit kill nos bichos Os bichos vão de arrasta pra cima Sem entender nada Do que aconteceu Parceiros Eu vou ficar a ver navios aqui Então esse aqui É a habilidade mais principal Você tem que ter isso aqui Senão não tem build, tá? A boa notícia Que isso aqui você pega Né? Em dungeon por codex Você não precisa de nenhum item Então é muito fácil Você pegar isso aqui Tranquilaço O elmo, tá? O elmo A gente vai utilizar Este aqui também Que você ganha armadura Aumentada por segundo Quando você causa Qualquer tipo de dano Isso aqui você consegue Em dungeons também Caso você tenha Algum elmo único Você pode colocar Mas eles são bem raros O peitoral O peitoral aqui A gente tem duas opções Eu por exemplo Estou utilizando esse aqui Porque eu dropei ele Esse aqui Ele Ao eu pegar sete orbs de sangue Ele invoca um espírito de osso gratuito Ou seja Se eu utilizar alguma habilidade Ou skill Para aumentar o drop de orbs De sangue Que eles dropam simplesmente Do inimigo Eu casto um espírito de ossos extra É legal essa habilidade Mas para isso Você vai ter que modificar Os tentáculos Para este ramo aqui Que quando você usar os tentáculos Tem 30% de chance De eles largarem um orbe de sangue Além do mais Você vai querer utilizar Esta passiva aqui Né? Em um outro item Que ao consumir o cadáver Você vai ter 30% de chance Também de zerar um orbe E aí você vai ficar gerando Orbs de sangue E consequentemente Você vai gastar Um espírito de ossos extra É interessante Até que funciona Mas não é tão superior Se você não tiver isso aqui De maneira nenhuma, tá? Isso aqui Você pode substituir Por um peitoral Com essa passiva aqui Do códex Que ao atingir o inimigo de elite Você ganha uma barreira Que absorve dano Então você pode substituir O peitoral tranquilamente Por esta passiva aqui As pernas, né? Você não vai ter Isso aqui de consumir E gerar orbe de sangue Porque você não vai ter A passiva do peitoral Então você vai colocar No caso Este aspecto aqui Que o tempestade de ossos, né? Você ganha uma barreira Equivalente a 5% da sua vida Muito bom Quando você basicamente Castar ultimate Você não vai Perder vida Você vai ficar com uma barreira Bem forte Então é bem legal E te dá uma sobrevivência Muito boa As botas Você pode utilizar Umas botas únicas Eu tenho essa aqui Que ela é muito boa Ela gela os inimigos E causa 7% de dano adicional Os inimigos ficarem gelados Mas como é uma bota única Provavelmente você pode não ter, né? Ela é mais difícil de dropar Você pode substituir Por este aqui Aspecto do códex, né? Que acertos críticos Dão velocidade de movimento Por um segundo É bem importante velocidade de movimento Porque necromante é muito lerdão, mané As luvas Você pode utilizar As luvas únicas Que quando você explode Um cadáver Ele cria tipo um espírito Que persegue o inimigo Ela é muito boa Mas se você não tiver essa luva única Você pode utilizar Uma habilidade Que você ache bom aqui Tem uma por exemplo Que os inimigos Que atacam a distância Acabam sendo stunados Por você Isso ajuda Já que inimigos a distância Provavelmente Né? Vão ser mais difíceis De você conseguir pegar Com os tentáculos Mas isso aqui fica bem livre As luvas Aqui é um tanto opcional Dependendo do que você quer colocar Né? Eu coloquei aqui Que por exemplo Habilidades causam até 29% De dano aumentado Com base no seu recurso primário Você tiver algum Algum amuleto único aí Que dê uma habilidade boa Você pode colocar Isso aqui por exemplo Tem que mudar Isso aqui tá Não tem nada a ver Que tá aqui tá Isso aqui não vai nem funcionar muito bem Coloquei esse aqui Que aumenta os bônus de sacrifício Né? É muito interessante Porque dá um pouquinho mais de taxa E dano crítico Então é legal Esse aqui não tem nada a ver Com o que tá aqui tá Eu tenho que trocar esse aqui inclusive Você pode trocar por um desses dois aqui Tá? Pode ser esse aqui ó Que recupera um do seu recurso primário Ele pode recuperar de 1 a 4 né? De recurso Quando você aplicar um controle de grupo Então sempre que você usar o tentáculo Você vai restaurar recurso primário Que é a sua mana E eu devo substituir este aqui Por este aqui ó Acerto crítico A habilidade de osso né? Aumenta sua regeneração de essência Em 20% Basicamente isso aqui é a build Você pode focar em habilidades Como danos de ataque próximo Ou danos que aumente Por exemplo Danos sobre inimigos Que estão sobre Algum tipo de controle de grupo Qualquer coisa que aumente Danos de controle de grupo Danos de ataque próximo Ou inteligência mesmo Também se você conseguir taxa De acerto crítico Dano crítico Também é óbvio Que é excelente Então esse aqui são os status Que você pode tentar priorizar Caso você consiga Em questão aqui da... Dos Paragons né? Como ainda eu não estou Um level tão alto assim Eu estou colocando aqui Este aqui Que eu achei interessante Você ganha Até como está upado Já um pouco Eu ganho 25% a mais de dano Quanto a inimigos que estão próximos Os inimigos vão estar Sempre próximos né? Isso aqui A cada 5 de destreza Eu ganho mais 4% de dano aumentado Então eu acabei Aumentando um pouco De destreza aqui Tá? Para poder ganhar O efeito E eu acho Que tem um efeito Desse aqui Que ele faz a mesma coisa Por inteligência Então se você tiver Você coloca Porque aí você já aumenta Inteligência aqui Que é mais importante né? Do que destreza Para o necromante Tá? Mas como eu não tenho ainda Eu coloquei esse aqui E aumenta bastante o dano É bacaninha Tá? E você pode seguir mais ou menos Este caminho aqui Focando na destreza né? Se for usar esse grifo E... Seguir por este caminho Aqui né? Do... Da página Que eu utilizei Que eu nem sei qual que é o nome Dessa página aqui Eu sei que é uma que fica Esse caminhozinho aqui tá? Só você olhar Porque são várias páginas Que você pode colocar Mas... É isso daí E meus queridos Basicamente isso daí é a build Do necromante brabo tá? Você vai usar o combo que eu falei Você vai dar um ataque básico Você vai gerar um cadáverzito no chão Você vai utilizar os tentáculos Vai puxar tudo E explode todo mundo usando os espíritos de ossos Caso sobreviva inimigos Ou você ainda não crit Né? Tem casos que você às vezes não tem crítico o suficiente Eu não tenho 100% de crítico por exemplo Pode sobrar inimigos E aí você vai Utilizando por exemplo Explodir cada árvore Que aí vai criar sombras Vai atacando inimigo Né? Dependendo você pode aí Se começar a chegar mais inimigo Utilizar névoa de sangue Ou usar ultimate E aí né? Até chegar E você repetir novamente O processo né? De castar o tentáculo E tacar os bichos Com o espírito Tá? Essa aqui é a build Tô achando ela muito legal A grande desvantagem dessa build É que ela pode ser um pouco lenta Então se você é aquele cara Que quer sair correndo pelas dungeons Matando e metendo o pé assim Muito rápido Ela não vai ser tão boa nesses casos Porque você precisa Meio que fazer um combo funcionar né? Então em muitos casos Se esse combo não funcionar 100% Você vai ter que esperar o cooldown novamente Pra juntar os inimigos e atacar Então ela pode ser um pouco lenta Embora ela cause muito dano E talvez até compense um pouco A leitidão dela Já que você vai matar muito rápido Quando ela encaixar Mas é um ponto ali Negativo no meu ponto de vista tá? E meus queridos É basicamente isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau